Música Giovanni Tumeleiro, player do Jornal do Comércio, hoje aqui prestigiando a palestra do líder do nosso parlamento, que é o Lara, presidente da Assembleia, Luiz Augusto Lara, que vai falar hoje sobre o Cresce RS, destravar projetos, o que o interessa para o Rio Grande do Sul, é um impacto de todas as entidades em pró do desenvolvimento e crescimento do Estado do Rio Grande do Sul. Com certeza, é uma grande iniciativa, eu acho que a reunião de todas as entidades, a reunião do poder público, para descobrir o que está errado, o que está travando a economia do Rio Grande do Sul, é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Então, a gente está aqui para acompanhar, e como meio de comunicação, o Jornal do Comércio, que também promove o empreendedorismo do Rio Grande do Sul, a gente está aqui para apoiar essa iniciativa. A burocracia sempre foi um dos maiores gargalos que impediram o Estado de crescer, sem falar das rosas ideológicas. Com certeza, são os entraves que são impostos para terem destraves. Então, a gente apoia essa clareza de trabalho e mostrar realmente o potencial que existe aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.